Agora vamos deixar os homens elegantes? Vamos! Lenço cachecol, né? Todo homem precisa ter um estilo diferente. O stylist Rodrigo Terra trouxe pra gente novas formas de você, homem, ficar elegante. Tudo bem, Rodrigo? Bom, tudo bem, amor. Eu tô bem, graças a Deus. Oi, Giovanni! Seja bem-vindo de novo. Giovanni é nosso modelo, eu quero agradecer ao estúdio Desirre Soares, que sempre permite que os modelos venham aqui e a gente usar a beleza dos meninos, né, Rodrigo? É, é isso aí. Rodrigo, a última vez que você veio, você trouxe algumas formas de amarrar o lenço cachecol, né? Isso, a gente falou de umas formas mais básicas, né, de amarrar. Isso. Lembra que eu trouxe um cachecol mais comprido, né? Aí dessa vez eu trouxe os menores pra gente poder fazer com as peças mais básicas, né? De como você poder usar, sem precisar alongar a silhueta, essas coisas. Pode começar? Vai! Ó, por exemplo, vamos falar aqui. Você... é... posso ficar aqui? Vá. Sempre deixar um lado mais comprido, por quê? Eu vou dar um nó aqui como se fosse uma gravata. No lado comprido você dá o nó. Isso, você dá o nó aqui, certo? O que vai acontecer? Você vai pegar essa outra parte, passar aqui por dentro... Passar dentro do nó. Isso, e aí você vai ajeitar aqui pra colocar como se fosse uma gravata, tá? Você vai puxando, ó. Olha, que legal, Rodrigo. É bem simples, né? Muito. Bem simples de fazer. Essa é uma das formas que a gente pode fazer pra usar com peça mais básica ou até mesmo com blazer. Mulher pode usar assim também? Esse nozinho que você fez? É, também. Tanto o homem quanto a mulher não tem problema. Mas a diferença é, pro homem, pra fazer esse tipo de amarração pro cachecol, de preferência que ele seja mais curto. Entendi. Não como a gente trouxe da outra vez, né? Aham. Outra forma. Outra forma de fazer é essa daqui. Você vai pegar o cachecol. Ó, vai pegar o cachecol e você vai dobrar ele ao meio, tá? Dobra ao meio. Quando você dobrar ele ao meio, você passa aqui e é o que vai acontecer. Vamos deixar o Giovanni aqui de ladinho e você aqui, Rô. Melhor. Isso. Vai ficar essa parte aqui sobrando, certo? Certo. Você vai pegar e vai pôr por dentro dessa parte. Vai fazer basicamente o mesmo efeito, tá? Uma gravatinha. Isso. Só que ele vai ficar bem mais curto. E nesse caso aqui, ele vai ficar mais... Mais aquecido. Mais aquecido. A garganta mais protegida. Isso, é. Esse é um das formas de amarrar o cachecol que protege mais ainda do que as outras. E poderia ser um cachecol maior, Rodrigo? Então, poderia. Nesse caso. Se ele estivesse com um blazer, por exemplo, e estiver colocando um cachecol maior, é aquilo que a gente fez outra vez. Fecha o blazer e coloca o cachecol por dentro. Por dentro. Isso. É uma das formas também de você poder usar. Legal, né? Outra forma que também é muito bacana de você usar essa. Anotando aí, você fazendo o seu marido aí, minha filha. Você vai passar o cachecol aqui. Se perder, depois tá no site tudo, tá? Vai passar todo pra trás, tá? Esse cachecol aqui é mais curto e você vai colocar ele por dentro. Então, você envelopou o pescoço. Basicamente isso. Tá se sentindo preso aí, Giovanni? Confortável. Confortável. Basicamente isso daqui. Qual que é feito disso daqui? É alongar mesmo a silhueta, tá? Como ele tá com uma peça mais básica e proteger mais ainda do frio. É ideal pra jaqueta de couro. Ah, aí fecha a jaqueta. Isso. Você vai fechar a jaqueta e vai deixar essa gola bem fofa aqui. Se o cachecol for maior, você pode ir fazendo da outra forma que a gente fez na vez passada. Não. Esse é o mesmo também. Você pode deixar ele mais solto, né? E ir formando as golas, tá? E ir colocando sempre por dentro aqui, ó. Se o cachecol... Ah, entendi. Se for maior o cachecol, dá mais voltas. Isso. Por exemplo, você dá mais voltas e ele vai ficar mais cheio, né? Mais volumoso. E aí você vai encaixando e vai deixando mais solto. Tá errado fazer isso, ó? Pode fazer. Permita-me. Calma aí, Giovanni. Não vou te estrangular. Tá errado fazer isso, que eu vejo isso muito. Isso. Dois nós. Aham. E deixa assim? Não. Tá errado, Rodrigo? Não. Não, não tá errado. É aquilo que eu falei. O cachecol, ela é uma peça tão versátil que foi sendo modificado com o passar do tempo. Por quê? Por exemplo, não é igual gravata. Gravata você tem determinados nós de gravata pra determinadas ocasiões. E pra determinados ternos. Verdade. O cachecol não. O cachecol, como é uma peça muito versátil, saiu do vestuário feminino, foi pro masculino. Então, a gente colocou da outra vez várias formas de usar despojadamente. Então, é o que você achar melhor. O que achar melhor. É o que lhe agrada mais. Essa forma que você colocou aqui, os dois nozinhos, ele vai sempre ficar um pouco mais solto e abrindo mais pras laterais. Entendi. Qual seria o jeito que não erra nunca? É aquele que eu fiz da outra vez. Faz de novo, vai. Anota aí, pessoal. Esse você não vai errar nunca. Deixa eu soltar aqui. Aquele que eu fiz da outra vez. Que você sempre, simplesmente, pega, passa o cachecol por aqui, passa ele por trás e deixa ele um pouco mais solto. Da outra vez, nós falamos do comprimento. Certo. Ele não poderia passar a barra da camisa ou o coso da calça, certo? Nesse caso que a gente tá falando do mais curto, é até ideal você sempre usar com peça mais básica, tá? Quando você tiver com uma jaqueta, alguma camisa, a regra é aquela. Comprimento da camiseta ou o coso da calça, né? Se for uma camisa mais básica, o cachecol mais curto. De preferência. Você entendeu isso? Não me vai errar agora que você sabe, tá? Se é um blazer, uma jaqueta de couro, o cachecol mais compridinho, na medida. Agora, se é uma blusa mais básica, o cachecol mais curto. É isso. É que antigamente os homens usavam, lembra que eu falei da outra vez, os homens usavam muito cachecol mais curto. Hoje em dia já se perdeu isso, né? A moda já é muito versátil. Na sua camisa, caberia um cachecol? Camisa de botão, cabe o cachecol? Sim, cabe o cachecol, mas o ideal, por exemplo, deixa eu tirar o Giovanni, agora vai em mim. Cabe mais isso daqui, ó. Você colocar sempre por dentro aqui da camisa e passar, jogar tudo por dentro. Faria mais isso daqui. Por quê? Pra você deixar esse efeito aqui, ó. Mas daí fica gordinho aqui, ó. Mas... Né? A pessoa vai falar que tá barrigodinho. O problema é que ele é o curto. Ó, Rodrigo Terra, comeu demais. O problema é que ele é o mais curto, né? Esse daqui. E essa lã aqui é um pouquinho mais grossa. Então, se for um tecido mais leve, você pode colocar por dentro da camisa, passar por baixo e, por exemplo, com blazer você fechar. Então, é esse efeito aqui, ele disfarça. Disfarça. Quando fecha com blazer, mas aqui... Isso, quando você fecha com blazer, ele não vai aparecer tanto. Aham. Agora, se você tiver com a camisa, sim. Agora, outra forma de você poder usar com a camisa é simplesmente solto, mas colocá-lo, ó, aqui dentro da gola. Ah, gente, pera. Você nunca consegue pegar aqui, tá vendo? Sempre colocar ele aqui por dentro. O que não pode é deixá-lo assim. Por fora. Isso. Ah, isso é feio. É isso que você não pode fazer. Com a camisa, né, no caso. Você entendeu? Se você deixar seu marido sair todo torto, aí, ó, a culpa é toda que a gente tá ensinando. Ô, Giovã, põe em você. Vamos ver se você sabe fazer em você mesmo. Né? Porque a gente tem que saber se o homem conseguiu fazer. Tem várias formas, né? Vai, faz uma aí que você usa sempre. Olha. Como você usa? Como que você usa, vai? Eu sou meio doido, né? Eu coloco várias formas. Giovana tá falando que ele é doido, que ele coloca de várias formas. É aquilo que eu te falei, né? Depende muito do estilo da pessoa. Eu uso mais folgado, eu uso mais justo. Assim é o jeito que você mais usa. Isso. Desse jeito. Legal. Vai, agora explica. Que o microfone chegou. Como é que você usa? Eu coloco desse jeito, dessa forma, porque o estilo é diferente, né? Então, eu coloco mais folgado, ajusto mais, aquele estilo da gravata também coloco. São várias formas. Por exemplo, combina mais com o estilo do Giovanni, realmente, né? Porque ele já tem um estilo mais espojado, né? Rodrigo, obrigada, querido. Obrigado a você. Eu acho que, assim, ó, se você que tá em casa, teu marido, se teu marido me sair todo errado, aí, ó, a culpa é tua, que o Rodrigo Terra veio dar a dica, né, Rô? É isso mesmo. Então, um beijo. Obrigado. Obrigado, querido Giovanni, obrigado. Obrigado. Um beijo pra namorada do Giovanni, que sempre vem tirar a mão. Ah lá, ó, amor, ó. É, amor. Obrigada, tá, gente? Fica à vontade aqui.